São nove anos de estrada e dois CDs gravados. Volta por Cima é apenas uma das músicas pedidas até hoje nos shows da banda Cabeça Ativa. Com característica própria, a banda faz o reggae diferenciado e conquista cada vez mais fãs. A gente quis juntar todo mundo para ver o que dava, fazer um estilo novo e tal. Aí foi que foi fluindo muito bem, o entrosamento foi muito bom e até hoje não é tão fácil não, mas a gente está insistindo. Com muito trabalho e união, já que mesmo com a entrada de novos músicos, a banda permanece com a formação original, eis que surge o segundo CD, denominado Lado Positivo. Piauí, Terra Boa é a música mais tocada do CD e deixa claro que ao contrário do que falam os que desconhecem o Piauí, aqui não tem apenas seca, tem um litoral maravilhoso cheio de belezas naturais. O autor da letra da música é o Renato, mas a música é do nosso amigo Frank. Graças a Deus deu certo, está estourando em todas as áreas e agradecer de antemão a todas as emissoras que têm tocado a nossa música. Muito obrigado. Dia 7 de novembro, que vai acontecer lá nas ruínas do Porto das Barcas, é o show de lançamento da banda Cabeça Ativa, do segundo CD, titulado Lado Positivo. Nesse dia vai ter a participação de uma banda local, chamada Creedstone, a participação também do DJ Emerson, e lógico, óbvio, vai ter a participação especialíssima do Cabeça Ativa, tocando as suas canções. E finalizando o evento, vai ter a participação da tribo de Diá. Piauí, Terra Boa, é também uma homenagem aos vendedores de tapioca. Todo dia de manhã eu vou querer dormir, né, de madrugada, e toda vez eu escuto o moleque passando, falando tapioca, tapioca, e eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça, e daí surgiu o CD, chegou a hora, botei pra fora. Papioca! Papioca! Por diversas vezes, a banda participou de festivais estaduais e dividiu o palco com grandes nomes internacionais, como a cantora Desirê e o cantor Tom Carlos, e já agendou participação no lançamento do DVD da Tribo de Diá, dia 31 de outubro, em São Luís. É a reciprocidade da coisa, a gente toca lá com os caras, e eles tocam aqui com a gente. MÚSICA 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 Tá no giro em ré, que bom, me dá brisa, só me vá